Ele diz aí o seguinte, no modelo abaixo, os pontos A, B, C e D pertencem à mesma reta. O ponto A dista 65,8 milímetros do ponto D. O ponto B dista 41,9 milímetros do ponto D. E o ponto C está a 48,7 milímetros do ponto A. E aí ele deu a ordem desses pontos aí na reta. E ele fala qual é, em milímetros, a distância entre os pontos B e C. Vou repetir essa reta aqui embaixo. A gente tem aqui os pontos A, B, C e D. E agora a gente vai botando as medidas que ele deu. Então vamos lá. A primeira coisa que ele diz é o seguinte. O ponto A dista 65,8 do ponto D. Então do ponto A até o ponto D, a gente tem aí 65,8 milímetros. Como está tudo em milímetros, eu nem vou botar a unidade aqui, tá certo? A gente sabe que está sempre em milímetros. E aí ele fala também, ó, o ponto B dista 41,9 do ponto D. Ou seja, o ponto B até o ponto D, ele dista aí 41,9, tá certo? E aí ele fala, o ponto C, que é o terceiro ponto, está a 48,7 do ponto A. Então essa distância aqui, 48,7 milímetros. E aí ele fala, ele pergunta, né, qual é em milímetros a distância entre os pontos B e C. Ou seja, ele quer saber essa distância aqui. Se você reparar aqui direitinho em desenho, ele diz que esse pedaço maior mede 65,8. Então esse pedaço aqui, a gente já consegue saber o valor. Por quê? É só eu pegar o 65,8 e tirar 41,9. Então 65,8 menos esse 41,9 vai dar aí 23,9. Tá? Essa é a distância aqui, 23,9. Agora, se eu sei essa distância, agora eu consigo encontrar o valor de X. Por quê? Porque se daqui desse ponto até aqui é 23,9 e daqui até o final do X ali é 48,7, eu também posso fazer aí a mesma conta. Eu pegar o total, 48,7, né, esse tamanho maior, e retirar esse pedaço daqui, que é 23,9. E aí essa subtração vai dar aí 24,8, certo? 24,8 e a letra é de elefante.